Oi, me responde, você tá aí, Cri, o que está acontecendo, meu irmão? Saudades quando a minha pergunta tinha sua resposta De quando respondi a oi, meu trem, na mesma hora Hoje é só saudade Fé Na Rússia vai com Deus E de vez em quando eu penso pela noite Soldade igual você nem me Meti a bala nos três cus Nós somos comando vermelho E na favela perdemos um guerreiro Tô cheio de ódio, vai tomar no cu Como o da Rússia tem nenhum Lembrou de nós lá no começo Meti a bala e os cana saia com medo Lembro como se fosse agora Da Rússia, da Rússia Lembro como se fosse agora Da Rússia, da Rússia Lembro como se fosse agora Da Rússia, da Rússia Oi, me responde, você tá aí, Cri O que está acontecendo, meu irmão? Saudades quando a minha pergunta tinha sua resposta De quando respondi a oi, meu trem, na mesma hora Hoje é só saudade Fé Da Rússia vai com Deus E de vez em quando eu penso pela noite Soldade igual você nem me Meti a bala nos três cus Tô cheio de ódio, vai tomar no cu Como o da Rússia tem nenhum Lembrou de nós lá no começo Meti a bala e os cana saia com medo Lembro como se fosse agora Da Rússia, da Rússia Lembro como se fosse agora Da Rússia, da Rússia Lembro como se fosse agora Da Rússia, da Rússia Lembro como se fosse agora Da Rússia, da Rússia